Para hoje, nós vamos dar uma retomada e continuada naquela questão do quadrado das oposições. E aí a gente está, eu planejei aqui para a gente fazer um quiz, um quiz, umas oito questões para a gente verificar aqueles lances de verdade e falsidade dentro do quadrado das oposições. E conforme o nosso tempo, eu espero que dê tempo, a gente ainda trabalhar com os conceitos de indução, dedução e analogia. Então, a princípio, seriam esses dois elementos para a gente trabalhar aqui hoje. Eu verifiquei que vários, ou quase todos, entregaram a atividade. E aí, se eu tivesse encerrado ela mais cedo um pouco, a gente poderia dar devolutiva logo de uma vez. Mas, como a gente deixou agora para encerrar agora sete horas, então, depois dessa aula que eu vou poder olhar e dar a devolutiva da atividade. Mas, na verdade, o que nós vamos trabalhar hoje, então, é uma sequência daquilo lá. Então, de modo que se você teve dúvidas na execução daquela tarefa lá, nós vamos tirar essas dúvidas agora, nessa recapitulação que nós vamos fazer aqui nesse momento. Alguém tem algum comentário para fazer? Alguma questão para colocar? Eu. Começou? Tá. Eu vou me encerrar agora, nem que essa, né? Professor, está me ouvindo? Sim. A contradição do A maiúsculo é o O minúsculo? Você está me ouvindo já? Sim. Porque a contradição, ela vai na diagonal, né? Ela vai de um canto ao outro. Antes, uma coisa que eu poderia pensar é a seguinte. Pessoal, se alguém com o áudio ligado aí está fazendo ruído, podia desligar, por favor? Então, você tem que pensar o seguinte. Qual foi a pergunta que você fez mesmo, Anilda? De qual letra para qual letra? A contradição do A maiúsculo é O minúsculo? Está me ouvindo? Isso. Não, está me ouvindo. É só uma dúvida. É algum. De todo é algum. Então, vamos lá. O que é o A? Então, eu errei. Todo é. Entendeu? O universo afirma. O O tem que fazer o quê? Tem que pegar o universo, colocar no particular, que é algum, e a afirmação colocar na negação, que é não. Eu errei. Então, eu errei porque eu não pus de todo, eu pus nenhum. Aí você fez, então, a contrária. A contrária, é. Verdade, eu errei. Então, você fez o contrário. A contrária só muda a quantidade de sujeitos. A contrária só muda de todo para algum. Sim. Né? Ou melhor, desculpa. A contrária só muda a qualidade do afirmação para a negação. Eu fiz o mapa aqui no meu caderno certo e respondi errado. Tá bom, obrigada. Vamos começar justamente a partir desse ponto aí. Certo? Eu já vou começar a transmitir na tela aqui. Alguém tem mais alguma coisa? Alguma consideração para colocar agora, inicial? Professor? Sim? Boa noite. Meu computador travou. Não quer desligar o áudio, não quer ligar a câmera, virou uma bolsa. Acontece. Mas se você, aonde liga o computador, se você ficar, pressiona e segurar um tempinho, ele desliga. Se precisar, né? Se precisar de fato. Ou então, se der para remover a bateria, né? Aí é outro ponto também. Então, vamos aqui encaminhar aquela questão que eu disse para vocês aqui. Então, nós temos aqui o quadrado das oposições, né? Então, olha, Lenildo e seus colegas todos. O que é a contradição? É aquela que parte, por exemplo, olha, do A para o O. Ou do E para o I. E o contrário também. Ela parte do O para o A. Ela parte do I para o E. É a contradição, né? Então, ou seja, o que alterou aqui do I para o E? Alterou que aqui é algum, já que aqui algum é particular. Aqui é nenhum, é universal, né? E esse universal aqui tem a palavra não aqui embutida, né? E aqui é a palavra sim da afirmação. Então, vai nesse sentido aqui, certo? Então, agora nós temos que olhar uma questão seguinte. Porque algumas delas, todas que nós vimos aqui na aula passada, dá para você dizer se é verdadeiro ou falso. Se é verdadeiro ou falso. Então, aí a gente vai agora fazer alguns exemplos aqui, para verificar quais são essas que são as indeterminadas. Significa o quê? Significa que não dá para você dizer se é verdadeiro ou falso. A sua contrária, a sua... A contraditória sempre vai ser falsa, né? Agora, a subalterna, ela, às vezes, ela não necessariamente será... Terá o mesmo valor de verdade nelas lá. Então, recapitulando na aula passada. A gente pegou esse exemplo aqui, olha. Toda mulher mente. Essa é uma frase de que tipo? Qual das letras simbólicas lá do quadrado das oposições? Isso é mentiroso, professor. A. Então, ela é do tipo A, né? Verdadeira. Então, a sua contrária, ela é do tipo... É, não é? A sua subalterna é do tipo I, ok? Está acompanhando, meninos? E a contraditória é O, né? Beleza. Então, toda mulher mente a sua contrária. Também tem que ser universal. Essa é a afirmação, tem que ser negação. Então, nenhuma mulher mente. A sua subalterna é alguma mulher mente. Por quê? A subalterna simplesmente troca a quantidade de sujeito aqui, que é universal, e passa para particular alguma. E a sua contraditória, né? A sua contraditória é alterar a quantidade toda para alguma e a afirmação para negação. Contraditória. E a gente fez na aula passada. Se toda mulher mente for o enunciado verdadeiro, a sua contrária vai ser falso. A sua subalterna vai ser verdadeira. E a sua contraditória vai ser falsa. Agora, o que eu quero fazer com vocês aqui é colocar o outro juízo de valor aqui. Então, é o mesmo exercício, é a mesma questão. Só que nós vamos partir do pressuposto aqui, olha, que toda mulher mente é o enunciado falso. Se toda mulher mente for falso, o que é verdade? É verdade que nenhuma mente. Mulher mente. Entendeu? É verdade que nenhuma mente. Se toda mulher mente for falso, a sua contrária, ela será verdadeira. E se agora, esse ponto, inclusive... Esse ponto, inclusive, a gente trabalhou... A gente trabalhou, não. Está à sua disposição aqui no... Vou pegar um arquivo aqui, desculpa. Então, nós vamos partir do pressuposto aqui de que toda... Nenhuma mulher, ou melhor, toda mulher mente, partir do pressuposto que seja falso. Que a sua... A sua subalterna, né? Então, eu disse, toda mulher mente é falso. Mas eu tenho condições de dizer que alguma mulher mente... Não. Porque se é falso, toda mulher mente... Então, o que vai acontecer aqui, olha? Vamos fazer as letras. Toda mulher mente é o E. A sua contrária é o A. A sua subalterna, a subalterna dessa aqui, é o O. E a contraditória dessa é o I. Certo? Então, veja bem. Como é que é a situação? Toda mulher mente. Disse que o anunciado é falso. Né? Agora... E se eu disser... Alguma mulher mente... Com base nesse anunciado... Eu não tenho como dizer... Ele é... Indeterminado. Não dá pra me dizer... Se ele é verdadeiro ou falso. Tá confuso ou tá claro, meninos? Eu não entendi. Eu também não. Também não. Então... Pra mim, ela é verdadeira. Porque toda mulher mente... Alguma mulher mente... Está entre as que... Não, não. Deixa bem. Nós mudamos aqui, olha. No primeiro... No primeiro slide aqui, Nós assumimos que o valor de toda mulher mente... Seja verdadeiro. Ok? Então, se é verdade que toda mulher mente... Também tem que ser verdade que alguma mulher mente... Também tem que ser verdade que uma que seja mente. Agora, nós mudamos esse juízo aqui, ó. Nós estamos nesse segundo agora, ó. Nós pegamos o anunciado toda mulher mente... E dissemos que ele é... Ah, tá. Falso. Certo? Certo? Dissemos que ele é falso. Agora, se ele é falso... A sua contrária... Vai ser... Verdadeiro. Né? Entendeu? Se... Bom, eu tô dizendo pra você... Toda mulher mente... Isso é falso. E agora eu tenho outra proposição. Nenhuma mulher mente... Então, isso vai ser verdadeiro. Agora... E eu tenho que... Toda mulher mente... É falso. Alguma mulher mente. Não tem como eu dizer se é verdadeiro ou falso. Entendeu? Porque eu só sei que é falso que toda mente. Eu não sei se é falso se uma mente... Que uma mente. Ou que alguma mente. Mas entre a todas... Nem uma mente, professor. Olha... Olha o juiz aqui, ô Ana. Olha o juiz... Karen. Olha o juiz aqui. Eu só... Eu sei que... Dizer que toda mulher mente é falso. Então. Então, nenhuma mente. Se é falso, nenhuma mente. Então, alguma mente é falso. É, eu também tô pensando... Mas olha aqui. O que que é falso, meninos? Nessa frase, o que que é falso? É falso que toda mulher mente. Falso que toda mente. Mas não é falso que uma mente. Entendeu? Não. Você tem que pensar que quando eu falo de verdade, aí eu ponho o conjunto todo e é certeza. Agora, quando eu julgo a falsidade, aí eu fico aberto à questão. Eu julgo o seguinte. Nessa sala inteira aqui, né? Eu posso dizer... Eu tô dizendo que toda mente é falso. Certo? Mas que a Isis mente, eu não posso dizer. Pode ser que vocês são 40. 40 mente é falso. Mas e 39? Entendeu? Das 40, 39. Não pode ser que elas mentem? As 39? Ainda não? Vamos tentar achar. Se for pensar pela fórmula, é isso aqui mesmo. Olha, se o E é falso, o O vai ser indeterminado. Eu não tenho condições para dizer. O Alisson tá na aula... Então, não tem como eu determinar o alguma. Concluir o alguma. Não que é, mas que eu entendo. Não, mas vamos tentar ver aqui. Não, não é que aceitar. Você tá na linha do aceitar. Eu aceito, mas você que muda. Não, nós estamos na linha do entender. Eu não tô entendendo. Porque, assim, na minha cabeça, tá, assim... Não tô conseguindo ideia. Porque, assim, toda mulher mente. Se toda mulher mente, alguma, entre essas todas, vai mentir. Entendeu? Vai ser. Agora, o que que tá sendo o nosso problema aqui? Professor... Toda frase dita, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. A Karen e a Lenilda, pelo que vocês estão manifestando aí, vocês ainda estão achando que essa frase, ela tem que ser verdadeira. Nós estamos determinando agora que ela é falsa. Agora, nesse momento aqui, agora. Entendeu? Então, dizer... Toda mulher mente é o enunciado falso. Beleza? Então, pronto. Ele é falso. Toda mulher mente é falso. Então, o que que... Pronto aqui em casa. Qual é o que é essa dúvida? Se toda mulher mente é falso, qual que... O que seria verdade? Azul, branca. Professor, então, toda vez... Então, enunciar, tá como se... Então, assim... Exatamente. Pois é. Pois é. Mas nós não estamos buscando... Pessoal, nós não estamos buscando pelo que que é o verdadeiro, não. Nós estamos buscando o seguinte. O Luciano Luca, fala para o Nária falar mais baixo aí ou você desliga o áudio? O professor, não tem um quadro para essa regra aí? De contrária, subalterna, contraditória? Não, só tem a regra para a gente definir qual que é a contrária. É, sim, o quadro para definir o contrário. Então, um quadro. Pois é, mas agora nós estamos tratando de um outro assunto. É de um assunto, um passo adiante. Nós estamos julgando o valor de verdade ou falsidade entre elas. Entendeu? Porque cada uma delas pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Mas no quadrado, está aqui o quadrado, olha, Aniel. Não tem, está ele aqui. É esse o quadrado. Certo, é. Então, para entender, para entender aquilo lá, eu não tenho que entender primeiro esse quadrado aí? Professor? É isso que eu estou te perguntando. Na verdade, é, no final da conta sim, mas você tem que entender ele de forma agora, com conteúdo, né? Que a questão seria o seguinte. Se essa aqui, olha, se o A é verdadeiro, o O vai ser falso. Falso. O E vai ser falso. Falso. E o I vai ser verdadeiro. Agora, o que vai acontecer? Nós temos que apagar tudo isso aqui, né? Para a gente começar de novo aqui. Tem alguém chamando aí? Pode falar. Enquanto eu apago aqui. Eu. Deixa eu falar. Eu acho que, igual, por exemplo, aquela tarefa que nós fizemos lá no time, o senhor colocou toda verdadeira, né? É. Aquela lá estava para você saber se era verdadeiro ou falso. Agora, eu estou colocando uma aqui que não dá para saber que é verdadeiro ou falso. Por isso que eu estou colocando agora, entendeu? Sim, professor. Mas o que eu quero explicar, eu não sei se é isso mesmo que elas estão falando, porque, por exemplo, quando o senhor for colocar um inocidado falso, sempre o senhor vai colocar na tarefa lá, tipo, o senhor colocou lá, é... É. Nenhum aluno da FAI é feio. Verdadeiro. O senhor colocou lá na frente. Eu acho que o que elas estão querendo entender é isso aí. Porque se o senhor colocar lá que é falso, a gente vai saber pela regrinha que o senhor ensinou no outro quadradinho. Se o senhor colocar que é verdadeiro, a gente também vai saber pela regrinha antiga. Beleza. Então, agora, o Alisson, quer falar alguma coisa aí? Estou vendo sua mãozinha. Professor, o senhor poderia voltar naquela situação lá na frente, só para me ver se eu consegui compreender nessa situação. É o que toda mulher seja falsa. Isso, toda mulhermente é falsa. Vê se a minha lógica, ela se situa como correta. Toda mulhermente é uma falsidade. Quer dizer que a verdade, por trás disso, é que pelo menos uma mulher fala a verdade. Porque eu não posso dizer, então, que toda mulhermente. Mas quando eu falo que pelo menos uma mulher fala a verdade, eu não consigo definir quantas vão falar a verdade. É pelo menos uma. pode ser uma falando a verdade, pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro. Ou seja, pode ser, inclusive, todas falando a verdade. E quando a subalterna fala alguma mulhermente, eu não vou conseguir determinar se ela é verdadeira ou falsa, porque eu posso ter que somente uma fala a verdade, ou eu posso ter que todas falam a verdade. Se uma só fala a verdade, beleza, alguma mente é verdadeira. Mas se eu tiver que todas falam a verdade, eu vou ter que alguma mulhermente é falsa. Como eu posso ter um valor de verdade e um valor de falsidade para a mesma proposição, então ela é indeterminada. A minha lógica está certa? É assim? É. Sim. Agora basta ver se seus colegas entenderam da forma que você falou. Entendi nada. Não, mas... Ninguém tem entendido, né? Foi plausível, gente. Foi plausível. Veja bem. Falou muito bem. É esse ponto aí. Não, mas falou certo. Ele falou muito bem, mas eu não entendi nada. Tudo bem. Vamos tentar, então, olhar aqui pelo quadrado de uma forma meio direta. Só que, assim, dessa forma que nós estávamos falando aqui, seria uma forma mais, assim, argumentada e visual. Agora aqui. Vamos partir do pressuposto. Por que que acontece? Eu estou vendo aqui um certo vício. Viu? meninas aí? Primeiro de vocês que falaram e os outros que não falaram também. Um certo vício em achar que o que foi dito é verdade. Gente, as pessoas mentem. Você mente. Ou não. Entendeu? Então, você tem que partir do pressuposto que o que está sendo falado é uma falsidade. E com base nisso, a gente vai verificar qual que seria o argumento que dá para ser assumido como valor de verdade ou falsidade nessa questão. Então, olha aqui. Vamos... Sim. Quando... Então, quando o... Como é que eu falo? Quando o contexto é generalizando tudo, ele é falso? Ele é considerado falso? Não. 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 Não é isso, não. Vai depender do juízo de valor que aquela frase tem. Então, eu vou dizer todo mamífero tem pulmão. Todo mamífero tem pulmão. Certo? Se você conversar com um biólogo, ele vai confirmar isso ou ele vai negar isso? Vai confirmar. Vai confirmar. Todo mamífero tem pulmão. Entendeu? Agora, se eu disser a frase toda violeta... Sabe aquela violeta? A flor? Toda violeta é roxa. Vamos perguntar para o cientista também. Ele vai confirmar isso ou ele vai dizer que é uma falsidade? Vai dizer que é uma falsidade. porque tem violetas azuis, tem violetas brancas, tem violetas de outras cores. Entendeu? Então, aí, não é o problema de se dizer que é toda. É a informação que foi dita, ela pode ser uma verdade, pode ser uma falsidade. Entendeu? Então, aqui, partindo do pressuposto que todo o SEP seja verdadeiro, a sua contrária vai ser falso, a sua contraditória vai ser falsa e a sua subalterna vai ser verdadeira. Entendeu? Onde você achou esse zinho que eu quero saber? Onde eu achou o zinho? Eu ia perguntar isso agora. Onde que o i entra? Cadê ele aqui nesse quadrinho? Aqui não tem. É em alguma situação que ele vai entrar, meus queridos. Pois é, misericórdia. Então, agora, agora eu quero alterar aqui o valor, tá? Vamos alterar o valor. Vamos partir, vou apagar tudo, né? E vamos partir aqui do pressuposto de que o A é falso. Certo? Vamos partir do pressuposto que o A é falso. Se o A é falso, a sua contrária vai ser verdadeira. Tá acompanhando, Karen? E todo mundo aí. Certo? Se o A é falso, a sua contrária vai ser verdadeira. Se eu disser que todo o SEP é falso, algum seja falso, algum SEP vai ser vai ter o juízo de todo homem é mortal, né? Sócrates é mortal. mortal. Então, se todo homem não é mortal, eu também não posso dizer que Sócrates é mortal. A sua subalterna vai ser falsa. Certo? E a sua contraditória vai ser falsa. Não tem I aqui, né? Agora, vamos fazer outra forma aqui. Apaga. Vamos ver apagar isso aí mais rápido. Agora, vamos começar aqui do nenhum. Vamos começar entendendo que nenhum SEP é verdadeiro. Então, quer dizer que todo SEP é falso. A contraditória é falsa. E nenhum SEP é verdadeiro. É verdadeiro. Aqui está de boa, né? Agora que vai entrar o probleminha. Vamos pensar aqui agora o E é falso. Certo? agora vai pensando no juízo para os outros. Esse é falso. Né? A sua contrária vai ser verdadeiro. Certo? A sua subalterna vai ser indeterminada. Aqui que está o ponto. É a sua contraditória, né? Nenhum SEP. Algum SEP vai ser verdadeiro. A contraditória é a mais fácil de todas que sempre vai ser contrário, né? Bem como a sua contrária. agora é só a subalterna que vai ter essa situação aqui agora. Se for olhar só pela regra, como a Aniel sugeriu agora há pouco, seria isso. Só que a gente poderia ver isso aqui com conteúdo, né? Daquela forma lá na frente. Vamos ver aqui com conteúdo. Eu fico incomodado quando vocês falam demais e fico triste quando vocês não falam nada. porque na verdade é a mesma situação, né? Nós estamos aqui no nenhum Então vamos conferir lá no quadro, né? A contrária quando tem valor de verdade a contrária é falsa a contraditória é falsa mas o subalterno é verdadeiro. Agora aqui eu tenho o seguinte, olha nenhum não, não é isso que nós estávamos não, qual que nós estávamos nessa aqui, ó toda mulhermente é falso. então a sua contrária que é nenhuma mulhermente vai ser verdadeira a contraditória que alguma mulher não mente vai ser verdadeira Agora a subalterna que toda mulhermente é falso alguma mulhermente então eu não posso dizer se é verdadeira ou falsa é indeterminado ela pode de outra forma da forma que o Alisson disse né ela pode ser V ou ou F eu usei só o determinado pode ser V ou pode ser F não dá pra você definir a palavra seria essa não sei se acrescentando isso agora facilita um pouco mais pra vocês pelo menos a gente vai ver as letras que estão no quadro né já ajuda é duvidoso essa daí então pois é é duvidoso não dá pra dizer não dá pra definir não dá pra pra afirmar esse que é o ponto nós temos uma eu coloquei aqui no blog uma tabelinha pra isso pra gente ver direto lá agora vamos ver essa outra outra questão aqui recapitulando primeiro nós falamos na aula passada nenhum aluno da FAI é de porá partindo da pressuposta que ela é verdadeira Karen é muito mais fácil né partindo da pressuposta que ela é verdadeira a contrária vai ser falso a subalterna vai ser verdadeira né então se eu disse nenhum aluno da FAI é de porá né então se nenhum é verdadeiro algum aluno da FAI não é de porá também vai ser verdadeiro agora dizer que algum aluno da FAI é de porá aí tem que ser falso porque nenhum é agora como é que nós vamos dificultar e criar uma situação aqui é usar o falso pra essa frase agora nós estamos partindo do pressuposto que nenhum aluno da FAI é de porá é falso né isso significa que a verdade é que pelo menos um é de porá pelo menos um né pelo menos um é de porá ou até mesmo todos são de porá entendeu então por isso a contrária todo aluno da FAI é de porá ela vai ser então verdadeira né se nenhum não é deixa eu só confirmar esse ponto aqui se eu peguei aqui nenhum que é do tipo E sendo falsa professor mas no caso é nenhum aluno da FAI de porá é falso né mas no caso então é você acabou de achar o aluno da FAI podia ser sim aqui ó o A ele é indeterminado nesse caso pode ser verdadeiro ou pode ser falso né ou falso por quê eu disse que é falso que nenhum aluno da FAI é de porá né então ou seja isso é falso pode ser que todos sejam pode ser mas eu não sei dizer né pode ser que apenas um seja também eu não sei dizer né então se o o E se o E falso o I é o único que vai ser verdadeiro né o I vai ser o único verdadeiro que é justamente a contraditória algum aluno da FAI pode ser de porá isso aqui pode ser V ou pode ser F ou seja indeterminado indeterminado naquela explicação do Alisson né se se eu disse que nenhum aluno da FAI é de porá é falso então quer dizer que todos os alunos podem ser mas eu não sei dizer e pode dizer que a que algum não seja também não posso dizer mas dizer que algum seja eu já posso dizer fica dessa forma aqui deixa eu só corrigir se teve alguma confusão nesse outro aqui se o esse aqui se o E é verdadeiro se o E é verdadeiro aí o A e o I o A e o I são falsos e o O verdadeiro A e falsos o O verdadeiro professor sim eu não estou entendendo nada porque se lá em cima deu verdadeiro a contrária não ia dar falso ou se se deu falso a contrária não ia dar verdadeira certo mas no caso quando é verdadeiro para falso beleza agora quando é falso para verdadeiro nem sempre que é o caso dessa aqui é falso que nenhum aluno é de Porá mas não não dá pode ser verdade que todos sejam mas pode também não ser e aí você não tem como determinar isso fica muito tipo falar todo aluno aí quando falar algum eu acho que foi assim que eu entendi é mais ou menos isso porque daí não tem o valor ali X não é o 2 mais 2 são 4 e pronto então lá em cima no caso lá em cima os dois pode dar verdade ou pode dar falso isso porque essa aqui é uma frase do tipo nenhum aluno é o tipo E a sua contrária é do tipo A a subalterna é do tipo O e a contraditória é do I aí está vendo só a contraditória que vai ser sempre o valor trocado mas as demais nem sempre aí quando eu não posso dar uma certeza aí tem que ser indeterminado você tem que falar que é indeterminado porque isso você não tem como provar não tem como comprovar você já viu falar no direito aquele princípio é a sua palavra contra a minha entendeu então seja qual dos dois está certo acho que eu entendi é impossível né dizer nesse caso vamos verificar mais umas aqui gente nós fizemos na aula passada olha só algum aluno não usa óculos essa aqui é do tipo O a sua contrária a subcontrária é do tipo I a subalterna é do E e a contraditória é o A né então agora eu tenho que o O é verdadeiro se O é verdadeiro o A é falso o I e o E o E são indeterminados vamos verificar isso aqui se o O é verdadeiro o I e o E são indeterminados algum aluno não usa óculos isso é verdade então eu posso dizer que todo mundo não usa óculos eu só posso dizer que algum não usa óculos né a contraditória eu tenho o valor dela claro aqui mas a contrária que é algum usa óculos eu posso dizer que isso é verdade ou falsidade a única coisa que foi dita é que algum não usa né mas eu tenho condição de dizer que todos que algum usa tem condição de dizer isso ou não gente não tem com base em que você tem que dizer porque eu não sei quantas pessoas usam com base em que você pode dizer que algum usa gente isso partindo daquela frase inicial quando eu disse que algum não usa sempre partindo da frase inicial porque você não falou que todos não usam você disse algum eu disse que algum pois é eu disse que algum não usa porém alguns podem usar podem mas como você pode concluir isso a partir dessa frase dita aí que algum não usa essa primeira frase é falsa não essa primeira frase nós determinamos que ela seja verdadeira aí com base nela aqui ó com base nessa frase aqui sendo verdadeira algum aluno não usa óculos o que você pode concluir então o pode ser tá vendo Lenilda se pode ser pode também não ser sim entendi aí nesse sentido não dá para concluir só dá para concluir a contraditória né se algum não usa eu não posso dizer que todo todos usam não posso dizer isso aqui né então aqui vai ser V ou F isso aqui também vai ser F ou V então de modo que essas todas aqui são indeterminadas então não é só quando a frase de cima é falsa que dá indeterminado não então depende do que agora agora que me veio esse ponto aqui que nós acabamos de falar agora aqui é eu te dou uma informação e com base nessa informação o que você pode concluir talvez você não consiga concluir nada a gente tem que ficar raciocinando até é buscando a lógica né buscando a lógica da frase então eu quis retomar isso aqui porque na aula passada ficou meio que tava terminando ir pra correr pra fazer a tarefa e tal né então a gente não não olhou com cuidado agora vamos olhar com cuidado aqui o contrário né então eu quero dizer que essa frase é falsa algum aluno não usa óculos então vou assumir que o valor dela é falsa essa aqui é uma frase do tipo ó a sua contrária é do tipo i né a subalterna é é e a contraditória é a professor então eu posso dizer que essa dúvida vai surgir mais quando tiver algum ou nenhum não quando tiver algum sim sim por quê porque de iguais você não pode concluir nada isso entendeu tipo uma frase não sei se você tem filho tal tem duas duas então beleza chega uma a mais velha mãe eu quero ir no cinema você tá bom vou te dar aqui o dinheiro você pode ir no cinema chega mais nova mãe eu vou no cinema não você não pode ah mas a minha irmã pode eu posso vai a sua irmã pode agora o que que você acha que você tem os mesmos direitos que a sua irmã você que é irresponsável você que é mal mal criada você que eu não sei o que você tá entendendo isso então ou seja um irmão achar que tem o mesmo direito do outro irmão isso é uma pode ser que tenha pode ser que não tenha agora como é que a gente vai afirmar isso entendeu então ó é falsa somente agora aqui no caso é uma frase do tipo ó dá pra gente fazer as as verdades e falsidades aqui todas elas a é verdadeira é falsa e o i é verdadeira vamos ver isso aqui então então a a i verdadeira e é falsa se algum não usa óculos isso é falso então qual que seria a o que que eu posso dizer dessa frase aqui pra colocar ela sendo verdadeira o que que eu poderia usar usando a mesma colocar ela na condição de verdadeira como é que ficaria usa óculos algum usa então o que que eu posso afirmar um usa né um usa óculos agora vamos ver as afirmações que eu tenho aqui né aí algum aluno usa óculos isso é verdadeiro ou é falso porque eu pude concluir com base naquela dita aqui olha então isso aqui é verdadeiro e todo aluno usa óculos a contraditória nesse caso ela pode ser verdadeira ou é falsa a contraditória gente vai ser sempre a contraditória a única que a gente pode dizer com certeza né ela é verdadeira todo sim algum aluno não usa óculos é falsa a verdade dela não deveria ser pelo menos um aluno usa óculos sim eu coloquei esse um aqui entendendo isso não fica lá não Alisson certo aí se eu pensar pelo menos um aluno usa óculos um pode usar óculos dois pode usar óculos três pode usar óculos todos podem usar óculos sim então eu não sei dizer se todo mundo usa óculos ou não então todo aluno usa óculos deveria ser indeterminada não certo compreendi vamos pensar aqui eu também pensei triste eu achei que é indeterminada isso isso é porque se algum aluno não usa óculos é falsa se algum não usa é falsa quer dizer que pelo menos um vai usar que é a verdadeira se pelo menos um usa ou seja a quantidade nós não conseguimos definir então se eu não consigo definir quantidade eu não posso afirmar para o todo certo é isso mesmo desculpa se eu estiver falando alguma coisa errada não mas é isso mesmo pode ser verdadeiro ou falso por quê? porque essa frase não me garante condições para concluir isso daqui então no caso indeterminado também mas que a subalterna é falsa é e que algum pelo menos um usa é verdadeira isso essas eu concordo também essa eu entendi é na verdade assim se entender nessa você vai entender nas outras né porque aí é uma uma questão de maturidade vai acumulando exemplos e aí a gente vai dando sentido para esses pontos aí então vamos fazer o quiz e aí vai ficar dedução indução analogia para o outro dia né vamos ver como é que foi essa essa questão lá pessoal eu quero que vocês prestem muita atenção em como que eu vou orientar aqui o quiz porque aí vocês ficam inseguros ah mas está aparecendo não sei o que tal 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 não presta atenção vai aparecer então uma pergunta né quando tiver todo mundo conectado colocou nome etc vai aparecer uma pergunta e depois que vai acontecendo os outros pontos relativos ao quiz a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês aqui eu vou transmitir aqui a minha tela do celular que aí mostrando pelo celular vocês vejam como que que a gente vai acessando veja o passo a passo tá para que vocês não se percam nessa questão aí então deixa eu transmitir a tela compartilhar então é beleza nós vamos num site vou pegar aqui uma página internet aí nós vamos colocar o site ao seguinte eu vou digitando aqui se vocês puderem anotar aí já para ficar certinho olha live que é live né live ponto vox v-o-x volt v-o-t ponto com anotaram o site sim live ponto vox volt ponto com aí nós vamos precisar de uma senha eu vou colocar aqui para ir olha só aí vai aparecer aí o essa caixinha branca para me colocar a senha a senha aqui é trinta e cinco deixa eu confirmar vou até carregar de novo a senha trinta e cinco zero zero vinte e nove trinta e cinco zero zero vinte e nove aí você coloca ok confirme ok continue etc então agora é o seguinte do lado direito lá em cima você vai ver que tem a senha aí tá vendo aí tem o lugar para colocar o nome o meu já está o nome salvo lá no cantinho lá em cima tá vendo aí clico em cima aí tem como você pôr o seu nome então insere o seu nome nesse quadradinho branco né o meu está aqui eu vou apagar vou colocar cai e tal e daí a gente coloca o ok ok depois de colocar o nome aí foi ok trinta e cinco zero zero vinte e nove aí depois pôs o ok você vai aguardar tá vendo lá olha é esperando aguarde a próxima pergunta vai colocar o nome no canto direito lá em cima onde está escrita a senha você dá um toque lá aí vai apertar set your screen name ou então coloca o seu nome não sei se o seu tá em inglês ou português consegui e aí veja bem quando eu falar assim olha pergunta na tela se por acaso não apareceu na sua tela tem aí o roxinho que é reconectar né o botãozinho roxinho reconecta vai estar carregando a página pra pra continuar são oito perguntas eu coloquei quarenta e cinco segundos cada uma e todas elas vai ser se fulana de tal for verdadeira fulana de tal vai ser verdadeira falsa ou indeterminada é sempre naquele joguinho que nós acabamos de fazer aqui certo todos já estão aí conectados professor só um instante professora onde eu entro mesmo que eu esqueci boiei aqui não na internet numa página da internet qualquer no google aí põe lá live.voxvod.com e aí a senha clica no vermelho ou no roxo professor? no vermelho é pra sair no roxo é pra reconectar quando for recarregar a página ah tá fala assim por favor trinta e cinco zero zero vinte e nove professor depois que estiver aqui na página de aulas de método contentativo e raciocínio lógico é pra guardar agora? agora guardar que aí quando eu der o start aqui eu vou falar pergunta na tela e se por acaso não apareceu a pergunta você põe no roxinho pra recarregar a sua página mas eu acredito que vai automaticamente são oito perguntas tá podemos começar o Caio o meu tá aparecendo que em sua conexão não é particular só entra pelo computador ou pelo celular? não celular também eu acabei de entrar pelo celular aqui você viu mas aí é pelo a senha não pediu pra você colocar a senha eu não tô conseguindo a senha então põe o site de novo lá e põe pra recarregar a página que aí tem que aparecer pra colocar a senha professor o meu tá caindo desce 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 pra onde? é minha travou sua voz deve ser sua internet então aí ó toda hora eu aperto reconectar e não entra não, mas calma porque agora que eu ainda vou liberar a pergunta não liberei ainda não é no roxinho ou no vermelho? no roxinho mas agora você só tem que esperar a hora que eu falar aí está começou a pergunta aí que você vai olhar lá se ela não foi automática pessoal vamos começar então? alguém está com dificuldade ainda? beleza eu não consegui é vamos ver se depois o que está acontecendo aí? dá problema para quem não participar? uai não participa né só isso então vamos lá gente vamos quem deu certo quem não deu certo depois a gente vê no privado uma forma de atualizar para a próxima vez funcionar então ó start de olho no seu celular a pergunta está lá se ela por acaso apareceu aperta no roxinho 10 segundos escolha alguma para a gente seguir certo então vamos seguir agora próxima pergunta na tela 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos ok várias respostas diferentes terceira pergunta na tela 10 segundos 10 segundos para o final ok ok para a próxima questão na tela professor professor sim tem como só votar na primeira questão não não é o jogo está indo né agora já é da agora para frente entendeu ok 10 segundos 10 segundos 10 segundos ok vamos então quinta questão na tela ok tchau tchau e essa não quer não quer digitar não quer marcar então deve ter dado algum pico na internet ele já já terminou já venceu o tempo dessa agora vamos para a próxima sexta questão na tela 10 segundos eu deu problema aqui não quer mais não é então você tá falando reconecte aí direitinho então vamos para a penúltima questão na tela 10 segundos muito bem vamos para a última questão questão na tela 10 segundos 10 segundos para o final ok vamos ver quem de vocês teve os melhores resultados então vamos ver aqui o pódio na tela do teams aqui vocês podem ver o resultado voltando aqui eu acho que eu errei foi tudo então vamos ver aqui pensando já é difícil ainda correndo tanto tempo então é é mas esses testes assim ok foi o primeiro lugar acertou as sete questões foi a Débora e aí teve aqui duas pessoas que não conseguiram colocar o nome será a tá porque na verdade assim apareceu o marcivon ea natália paiva também acertar as sete primeiras questões as sete questões aí depois vieram aí né acertaram seis a bianca cinco a carla nicole raniel tal né o alisson dois que não colocou nome acertou quatro e assim foi né essa lista de aí os outros errou tudo os que tá mais no final até um né ninguém errou tudo pelo menos um alguém acertou todo mundo acertou ao lucas aqui ó acertou três e foi o meu nome nem apareceu aí na lista quem que é você o Bruno será que você esqueceu de pôr o nome ah tá então pode ter sim que aconteceu alguém que não acertou nenhum mas aí fica assim vamos fazer o seguinte ó nós estamos no fim já tá na hora de terminar mesmo vocês entram na no blog e tem o texto sobre esse assunto um na aula cinco tá então nós vamos ter que voltar nessa aula na aula que vem para falar de dedução e do seu analogia e aí a gente dá uma repassada nesses itens aqui também para ir vocês na leitura para tentar pegar um pouco mais de segurança um pouco mais de entendimento e na aula que vem a gente discute um pouco mais para finalizar essa coloca umas questões referente a isso que a gente estudou hoje acho que aí dá uma para vocês estudando né é para a gente fazer é teria que elaborar essas questões né porque isso aí tem que ficar mas eu posso organizar aí eu vou comprometer então de colocar elas na segunda certo porque essa semana tá bem cheio já tem muita coisa para fazer então na segunda-feira eu vou disponibilizar essas questões a nível de estudo mesmo né a nível de estudo aí coloco lá no form né fica mais fácil corrigir também certo se bem que é no time do mesmo jeito você nos trabalha não fazer meio que padronizar isso lá agora eu acho que vai dar certo o dia que não for lá a gente avisa né então tá bom então por bom então boa noite boa noite boa noite boa noite professor